Boa noite! Nessa live eu vou fazer um pão muito conhecido, acho que é o pão mais famoso do mundo, o famoso baguete. Boa noite, Maris, tudo bem? Eu já fiz um baguete um tempinho atrás, esse agora no livro que faço as receitas é declarado como baguete francês, não é tão diferente do que o baguete que já fiz, a principal diferença é que a massa principal vai para uma fermentação bem longa, isso é dois dias, e hoje nessa live eu vou preparar a pré-massa, a primeira que também já vai fermentar uns 12 horas, e vou explicar um pouco a função dessa pré-massa que vou preparar, e provavelmente daí quando a massa está pronta e tudo mais, daí vou fazer outra live para mostrar a modelagem do baguete, que não é muito fácil, eu também não sou assim o grande mestre de baguetes, mas fiz vários já agora, e é um pão muito bom, muito gostoso, por isso também é tão famoso, e muito atraente assim, crocante, por fora, macio por dentro, e quando tem essa fermentação longa, também é muito cheio de aroma. Olá, boa noite, boa noite! Então a ideia é fazer essa pré-massa hoje, eu vou gravar aqui, junto também como eu vou fazer a massa para fazer um reels ao mesmo tempo, então se vocês nunca virem isso antes, não estranhem, eu comecei a fazer isso para juntar um pouco essa forma de vídeo ao vivo, onde consigo explicar melhor o que estou fazendo, qual é a função da massa, e a forma mais comprida, que mostra também como é feito de forma mais dinâmica, que você vê em um minuto como bom efeito, então essa é a ideia aqui. E ainda vou falar, eu dei uma pesquisa, opa, eu dei uma pesquisa hoje sobre as origens do baguete, e, pelo visto, não é bem claro como foi desenvolvido, eu vi uma parte que diz que até foi o austríaco que se mudou para o... para Paris, e que ele lá desenvolveu esse tipo de pão, não sei se foi assim, e tem uma outra que diz que para levar para a guerra, os soldados franceses fizeram um pão comprido para colocar na calça, porque é mais fácil do que colocar um pão redondo para levar junto, né? Então, isso que eu vi de história, mas, pelo visto, não é bem conhecido de onde vem mesmo. Dito isso, vamos para a mesa, eu só vou mudar a câmera aqui um pouco, para vocês verem melhor a mesa, onde eu irei preparar a massa, aqui, estou animado também, porque logo a gente vai se mudar, e daí eu não preciso mais filmar aqui de lado, e ficar aqui num cantinho, vai ter um lugar bem legal, eu já estou realmente muito animado para esse momento chegar, um pouco de paciência precisa ainda, mas é normal, né? Então, a luz também, vamos colocar um pouco mais perto. A pré-masa que eu vou fazer é uma massa bem simples, e se você costuma fazer pão usando só uma massa, tipo, colocando todos os ingredientes juntos, e preparar, tudo bem, dá para fazer, mas fazendo uma pré-masa que nem essa, é muito fácil, e coloca muito mais aroma no seu pão, porque você deixa mais tempo fermentar. Então, fica a dica, experimente, e tente uma vez, vale a pena mesmo, e rapidinho, se você quer fazer um pão amanhã, daí, no dia antes, como eu faço agora, à noite, prepara uma massinha, é rapidamente feito, e amanhã você só coloca isso junto na massa, que você costuma usar, e vai ficar um pão melhor, com certeza. Eu vou, esqueci água, vou pegar uma água rapidinho, sem água no lugar, e essa massa tem, além do aroma, que ela proporciona, nossa, surgiu bonito aqui, ela tem mais vantagens, isto é, ela já ajuda na formação do glúten, porque quando a gente coloca farinha e água junto, e só deixa parado, não precisa nem sovar, o glúten já começa a se formar, e o glúten forma tipo uma rede, né, que segura os gases da fermentação, e também deixa mais textura na massa, e como a gente deixa isso já acontecer, colocando essa massa na massa principal, a gente já tem uma rede de glúten formada, e daí precisa sovar menos também. agora vamos colocar água aqui, mar, eu vou usar 135 gramas de água, água da torneira, de ambiente, eu coloquei um pouquinho de mais, mas é tranquilo, porque a receita do pulish, como é o nome dessa massa, é sempre a mesma quantidade de água e farinha, então agora eu coloquei 5 gramas de mais, 140 gramas, eu usei, eu vou simplesmente colocar a mesma quantidade de farinha, e não vai mudar nada, na minha, receita, principal, assim, na massa principal. É isso que eu vou fazer, como eu falei, estou filmando aqui ao mesmo tempo, 140 gramas de farinha, e assim, eu explico aqui, ao mesmo tempo, e falo, filme e tal, demora um pouquinho, mas para fazer essa massa, se você só quer fazer, sem mostrar para ninguém, é super rápido mesmo, é tipo coisa de 2, 3 minutos, e vale muito a pena testar, se você nunca fez, realmente, muito recomendado. E agora, para esse tipo de massa, é uma quantidade muito pequena de fermento biológico, eu uso fresco, geralmente, mas você pode usar fermento biológico seco também, e menos ainda, e eu sempre reforço isso, porque é muito comum, que as pessoas usam bastante fermento biológico, e daí, tem as massas, e a pão, consequentemente, tem aquele cheiro, e sabor forte de fermento, e se não fica bom, eu também não gosto, mas se você usa quantidades pequenas de fermento biológico, você consegue fazer pães muito bons, inclusive, o baguete, o típico, feito com fermento biológico também, e, assim, dá uma outra textura, até, a massa, assim, em comparação com o fermento natural, o fermento natural, deixa massas de trigo, um pouco mais, borrachudo, assim, não, necessariamente, de forma negativa, né, tipo, uma alta consistência, quando a gente morde, dá pra, sentir uma diferença, entre, os dois fermentos, quando foi usado, um fermento biológico, geralmente, um pouco mais, crocante, um pouco mais, leve, assim, arado, então, é isso que a gente busca, no baguete, né, quando a gente quer fazer um sourdough, não é isso que a gente quer. Então, muitas vezes, vem assim, né, um tablet, isso é um, acho que, vou até medir, pra não falar errado, quantos são, 16 gramas, então, isso seria muita coisa, eu preciso, somente, 0,1 grama, e isso, tipo, até nem minha, minha, balança de precisão, pega isso, porque, ela mede, teoricamente, 0,1, mas, geralmente, não pega, no primeiro, por isso, eu faço, simplesmente assim, eu pego, um pouquinho, assim, bem pouco, tipo, uma bolinha, assim, desse tamanho, de 0,5 milímetros, centímetros, desculpa, 5 milímetros, mais ou menos, assim, uma bolinha, assim, bem pouco, e essa vai junto, essa é suficiente, vai cumprir o papel, e não vai deixar nenhum sabor de fermento, ela só vai fermentar a massa, vai ajudar, tipo, vai ativar também umas, umas atividades enzimáticas, e é isso que a gente quer aqui. E nós temos tempo, por isso, não precisa, muito, fermento, inclusive, se você coloca muito fermento, e deixa fermentar por 12 horas, vai fermentar demais, provavelmente, e daí a massa perde, essa capacidade, de guardar, o, o ar, o gás, né, e, isso queremos evitar. Começou misturar isso aqui, eu que não filmei, que eu não suguei, agora já foi tarde, isso aqui, então essa etapa, vou pular, mas misturar, pelo menos vou filmar aqui. Como eu uso, água de temperatura ambiente, você poderia colocar, fermento primeiro também, desolendo a água, mas, não faz muita diferença, a sequência aqui, nesse caso. Vamos misturar, misturar. Vocês usam, premassas, que estão aqui comigo, já testaram, esse tipo de massa, que estou preparando aqui, pulis, água e farinha, mesma quantidade, e bem pouco de fermento biológico. E tem outros tipos de premassas, que são mais firmes, biga, por exemplo, esponja, também, são, são, são parecidos, ou com menos água, mesmo. Eu gosto bastante, do pulis, justamente por essa facilidade, de misturar ele, porque, é uma massa, assim, ela, não é super firme, fácil de misturar, rapidamente feita, e por isso, eu curto bastante. Mas, assim, as outras massas, também, tem, tem o seu lugar, cada uma, tipo, traz um aroma diferente, umas, umas, como que é, umas propriedades, características diferentes, então, vale a pena, né, testar e ver o que você gosta mais. Boa noite, Raquel. Você está querendo entrar mesmo? Vamos ver. Sempre é bem-vindo. Será que tem a ideia aqui? Não sei, vamos ver. Deu certo? Olá, boa noite. Boa noite. Não está, não está preparada? Parece que não, não foi de propósito, então. vou tirar aqui. Ô, Raquel, se foi de propósito, eu tirei você agora, me desculpe, tá? É que só, não está aparecendo nada aqui, para não deixar essa, tela assim, em dois. Olá, boa noite. boa noite. Boa noite, boa noite, Vera, tudo bom? Vamos ver. Agora não está. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Tentei. Demora aqui essa coisa do vídeo. estranho. Sempre tem umas coisas, né, ao vivo, e sempre acontece ao vivo isso aí, mas já vamos resolver. tentando remover aqui. Não está. Bom, então vai ficar assim no final, né, fazer o quê? De qualquer forma, gente, eu estou chegando no final dessa live, com uma luz na minha cara, eu quero dizer para vocês, se vocês gostam das dicas, das informações que eu compartilho aqui, deixem um like, e me sigam também, eu tenho um canal no YouTube, onde tem, eu acho um pouco mais fácil, para ver as, agora lá saiu. E, se vocês querem, dar uma olhada lá, e também o padeiro alemão, no YouTube, se vocês querem, se inscrever no canal lá, é legal também, me ajuda, e, espero que vocês, aprenderem alguma coisa aqui comigo, se vocês tiveram alguma pergunta, podem colocar, tanto aqui, sempre quando estou ao vivo, geralmente faço, duas lives, por semana, e, nos comentários, depois também, podem colocar dúvidas, perguntas, e ideias, para, para temas diferentes, ou receitas específicas, se vocês, têm alguma coisa assim, fiquem à vontade, e, eu vou ver, se eu consigo, o resto do processo, do, baguete, que eu estou fazendo aqui, essa era a premassa, só que fiz hoje, vou ver, se consigo encaixar, para fazer ao vivo também, Então, pessoal, eu, mando um grande abraço, e desejo uma ótima noite, para todos vocês, até a próxima vez.